A cultura também é restauração e cuidado. Com o projeto Fé, Religiosidade e Devoção do Governo de Goiás, a Secult iniciou obras de restauração em templos religiosos históricos. A iniciativa contempla 10 igrejas em 7 municípios, com investimento total de mais de 17 milhões de reais. Além de tudo isso, fizemos a restauração dos sinos da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, de Pirinópolis, com o investimento do Tesouro Estadual de 89 mil reais. E os cuidados não param. O acervo arquitetônico e urbanístico Art Deco da Praça Cívica está sendo recuperado. O projeto, com investimento de 3 milhões e meio de reais, inclui o Centro Cultural Marieta Teles Machado, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDES, e o Palácio das Esmeraldas, com obras em execução e previsão de término para o primeiro semestre de 2024. Na cidade de Goiás, o Cine Teatro São Joaquim passou por reforma para sediar ações da 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental, o FICA. 2023 foi de muito trabalho, mas 2024 será ainda mais. Legenda Adriana Zanotto